Jesus foi o primeiro a sair de uma bolha. A vida de Cristo Jesus foi um constante rebaixar-se para vir ao nosso encontro, nos enriquecer com a sua pobreza e ao mesmo tempo nos elevar. Isso já é um sair da bolha. Amizade e fraternidade sempre andaram juntas, mas o mundo mudou. E para a Igreja Católica é preciso fortalecer a cultura do encontro. Amizade social, como ela funciona? É adentrar de forma mais profunda e mais sincera e mais objetiva, no sentido de pessoas, homens, mulheres, deixar de lado as diferenças, os preconceitos e adentrar nesse amor que Jesus nos propõe. A Igreja quer aprofundar a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que tem marcado a sociedade brasileira e o mundo. Globalização das desigualdades. Uma sociedade que, segundo a Igreja, está doente. A campanha da fraternidade este ano fala da fraternidade e da amizade social. Somos todos irmãos. A campanha da fraternidade nasceu em 1961. Três padres da Caritas brasileira decidiram se unir para desenvolver um projeto e ajudar famílias em situação de extrema vulnerabilidade social naquela época. Três anos depois, em 1964, com o Dom Eugênio Salles, a campanha ganhou repercussão nacional. E hoje, 60 anos depois, ajuda a transformar milhares de vidas. Aqui no Piauí, em 2023, 30 instituições foram beneficiadas com os recursos da campanha. Essa campanha trouxe muitos efeitos, inclusive efeitos de lei, né? Contra o preconceito, contra o racismo. Nos ajudaram a ver as diferenças, as nossas diferenças, elas nos complementam. É assim cada campanha. Infelizmente, às vezes, ela passa muito rápido, mas sempre deixa um efeito muito positivo. A campanha é, acima de tudo, um convite à conversão. No lançamento da campanha da fraternidade, a presença de autoridades dos três poderes. Quando você fala de amizade social, você coloca todos nós a serviço uns dos outros, nos encontrando do ponto de vista de nos ajudarmos, né? São como irmãos. É olhar o outro como irmão. Eu saio daqui muito reflexivo, nesse período da quaresma, do exercício do amor, para que efetivamente ele possa irradiar no nosso coração a amizade social e a construção de um mundo mais justo. Algumas pessoas acham que fraternidade é só dar uma cesta básica para alguém. E não é isso. É você acolher as pessoas, conhecer as pessoas, dialogar com elas. A gente viver essa palavra, a gente refletir todo dia, eu tenho que fazer alguma coisa? A gente faz. E é lançado para nós a proposta...